Boa noite. Boa noite. O desrespeito à vacinação da Covid-19 e as penalidades pelo Brasil. Em Manaus, médicos suspeitos de furar a fila são exonerados. Em São Paulo, agora vai ter multa para quem não respeitar o cronograma. E você vai ver também. Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, abre alas para imunização. Integrantes da velha guarda das escolas de samba recebem a dose contra a Covid. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro editou quatro novos decretos facilitando a compra e o acesso a armas de fogo. O limite para aquisição de armazenamento sobe de quatro para seis. Os novos decretos foram publicados em edição extra do Diário Oficial na noite de ontem. Além do aumento da quantidade de armas que podem ser compradas, que vão de quatro para seis, a nova norma permite que a pessoa que tem o porte, ou seja, que pode andar armada, ande com dois armamentos. Deixa de ser controlada pelo Exército a circulação de projéteis de munições de calibre de até 12,7 milímetros. Miras e armas de fogo datadas de antes de 1900. Agora, adolescentes entre 14 e 18 anos podem treinar em clubes de tiro com armas emprestadas de qualquer pessoa. Antes, só os pais podiam ceder o armamento. Também houve mudanças para os colecionadores, atiradores e caçadores, mais conhecidos como CACs. Agora, o laudo de aptidão psicológica pode ser dado por qualquer psicólogo credenciado pelo Conselho de Psicologia, e não mais por um profissional da Polícia Federal, como era anteriormente. Para eles, também aumentou o limite de munições que podem ser adquiridas. Para armas de uso restrito, poderão ser comprados insumos para recarga de até 2 mil cartuchos. E para armas de uso permitido, são 5 mil cartuchos. Essa quantidade ainda pode ser aumentada com a permissão do Comando do Exército. Outros profissionais também foram incluídos na lista daqueles que podem comprar munições controladas pelo Exército. São eles, funcionários da Receita Federal, do IBAMA, ICMBio, Ministério Público e de Tribunais. Esta não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro altera as regras relacionadas a armamentos. Em 2019, ele já tinha ampliado o número de munições e armas que poderiam ser compradas. Além disso, facilitou o processo de retirada de porte de arma. No final do ano passado, o governo também zerou os impostos cobrados na importação de armamentos. Todas essas ações são acenos do governo à base eleitoral de Bolsonaro, já que essa é uma promessa de campanha dele. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, revogou a prisão domiciliar do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos. Com isso, ele pode tirar a tornozeleira eletrônica em uso agora desde o final do ano passado e deve ganhar a liberdade nos próximos dias. Mesmo assim, Crivella terá que entregar os passaportes e não poderá manter contato com outros investigados. Crivella é acusado de comandar um esquema de propina na Prefeitura do Rio. Na ação, ele é réu por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e ainda organização criminosa. Marcelo Crivella nega as acusações. Os blocos de carnaval em São Paulo deram passagem para as festas virtuais, né Marcelo? É isso, com os grupos usando muito a criatividade para levar a animação até a casa dos fulhões. Hoje, as imagens do carnaval de São Paulo ficam na lembrança. Quinze milhões de pessoas nas ruas em 2020. Os blocos espalhados pela capital paulista fizeram um dos carnavais mais animados do Brasil. São Paulo 2021. A pandemia impôs e o carnaval foi cancelado na maior cidade do país. Sem blocos, nem festas, hora de se proteger, evitar aglomerações, ficar em casa. Pensando nisso, a Prefeitura criou um festival de artistas e blocos carnavalescos que é virtual, transmitido pela internet, para quem quiser curtir a festa de um jeito diferente. Essa é a turma do Bloco do Beco. As imagens são do ano passado. Hoje, eles se preparam para uma live. Distanciamento entre os integrantes e máscara no rosto. Tudo pronto para começar a festa. Se a gente promove esse tipo de ação online, a gente propicia para que as pessoas se divirtam com a família, fiquem em casa, promovam uma festa saudável, sem aglomeração. Mas que, ao mesmo tempo, a gente extravaz essa energia que a gente espera o ano todo, que é o carnaval. Chegou a hora marcada para a apresentação do bloco. A live começa. Em vez de ruas, eles invadem as redes sociais. O festival Tome Guardando vai até o dia 28. O Bloco do Berço também entrou nessa onda. Nas ruas, fez carnaval para 12 mil pessoas. A especialidade é a criançada. Este ano, o grupo juntou uma parafernália no palco para transmitir uma festa para uma galerinha muito animada. Em casa, Alice e Larissa se divertem com a mãe Juliana. Nesta outra casa, tem fantasias penduradas, quitutes na mesa, carnaval na telinha. Crianças e adultos caem no samba. E a família entendeu que pode se divertir sem se arriscar. Esse é o carnaval que vai ficar marcado na vida de todos, né? Por causa da pandemia. Então, tem que ser carnaval desse jeito que está. Cada um na sua casa, pulando com restrição, né? O carnaval começou de um jeito diferente no Rio de Janeiro. A Marquês de Sapucaí abriu os portões para vacinar idosos. Entre eles, a velha guarda das escolas de samba. Na passarela do samba, nem batucada, nem fantasias. Nas arquibancadas, nada de público. No sábado de carnaval, a Marquês de Sapucaí abriu alas para vacinação contra a Covid-19 com integrantes da velha guarda de diversas escolas de samba do Rio de Janeiro. O cantor e compositor monarco de 87 anos tomou a primeira dose e deixou um recado para os foliões. O povo está sedento, estão carentes de alegria, de fular, de brincar. Agora, nesse momento, é que eu peço a eles para não façam aglomeração, entendeu? Evitem. Mesmo sem desfile, monarco deixou versos de candeia na Sapucaí. Eu quero compor, eu quero cantar. Deixem-me ir, precisam andar. Falou candeia. Quero assistir o sol nascer, ver as águas do rio escorrer, ouvir os pássaros cantar. A Praça da Apoteose também serviu de drive-thru para vacinar idosos acima de 85 anos que não conseguiram se imunizar durante a semana. Que acabe essa epidemia dessa corona aí. Que a gente quer sair, não pode ficar preso dentro de casa. A Prefeitura do Rio garantiu que haverá vacina até terça-feira para idosos de 84 e 83 anos. A Secretaria Municipal de Saúde agora aguarda a chegada de novas doses para continuar a vacinação dos grupos prioritários. Hoje a gente completa mais de 220 mil doses aplicadas no Rio de Janeiro. A capital que mais vacinou, a gente já tem mais de 3% da população carioca vacinada. Na semana passada a gente encerrou o grupo de 90 anos ou mais. E nesse sábado aqui, no drive-thru, a gente encerra o grupo de 85 anos ou mais. Outra preocupação das autoridades são as festas clandestinas que estão acontecendo nesse período de carnaval. Na primeira noite do feriado, teve aglomeração em diversos pontos da cidade. Até em alto mar houve flagrante de desrespeito às normas sanitárias. Equipes da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária fiscalizaram diversos locais com denúncia de eventos. Os agentes interditaram a quadra da Unidos da Tijuca no centro. A escola foi multada por falta de licenciamento e aglomeração. Um equipamento de som foi apreendido. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 8.710.000 brasileiros já se recuperaram da doença. Outros 860.000 estão em acompanhamento. O país acumula mais de 238.000 mortes provocadas pelo vírus. E a partir de hoje, quem não respeitar o cronograma de imunização contra a Covid-19 em São Paulo poderá pagar multa de até R$ 100.000. A lei sancionada pelo governador João Doria, do PSDB, foi publicada hoje no Diário Oficial. A multa vale para qualquer pessoa que agir de maneira irregular. Quem aplicar a vacina poderá pagar até R$ 25.000. Já para quem for vacinado, o valor é mais salgado, variando de R$ 25.000 a R$ 50.000. E se o infrator for funcionário público, a quantia dobra, podendo chegar a R$ 100.000. É errado, né? Porque se tem, tem que cumprir. A pura fila é a coisa errada, né? É uma coisa de você não pensar no outro, né? É uma pessoa egoísmo total e é assim que eu penso. O governo paulista ainda não definiu quais serão os órgãos responsáveis pela aplicação das multas. Todo o valor arrecadado vai para o Fundo Estadual de Saúde. Até a última contagem, mais de 100 denúncias de fura-fila chegaram ao Ministério Público. A vacinação contra a Covid-19 no Estado teve início no dia 17 de janeiro. A aplicação da segunda dose para profissionais da saúde, índios e quilombolas começou ontem. Segundo o balanço da Secretaria de Saúde, até o fim da tarde, São Paulo já havia imunizado mais de 1 milhão e 400 mil pessoas. E não é só em São Paulo, não. A Prefeitura de Manaus exonerou 7 dos 10 médicos citados em uma investigação do Ministério Público do Amazonas por suspeita de furar a fila da vacinação contra a Covid. As gêmeas Isabelle e Gabriele Lins estão na lista dos exonerados. As irmãs, que são médicas, receberam a primeira dose da vacina em 19 de janeiro, mesmo dia em que uma delas foi contratada. A outra havia sido efetivada no cargo no dia anterior. O caso ganhou repercussão após elas postarem fotos nas redes sociais recebendo o imunizante. Isabelle e Gabriele vêm de uma família influente, que administra hospitais e universidades particulares em Manaus. Entre os investigados pelo Ministério Público, também está o médico Davi Dallas, filho do ex-deputado estadual Wanderlei Dallas. Davi tomou a vacina poucos dias depois de ser nomeado pelo gabinete da Prefeitura. Em Belo Horizonte ampliou também a vacinação entre os idosos e em alguns postos de saúde a espera foi de mais de uma hora. Em vários postos de saúde da capital mineira, o dia começou assim, com fila. Foi preciso ter paciência e cuidado para respeitar o distanciamento social. No total, 80 centros de saúde de BH vacinaram idosos entre 86 e 88 anos. A estimativa da Prefeitura é imunizar 24 mil pessoas nessa faixa etária. Quem não conseguiu tomar a primeira dose hoje pode retornar na semana que vem. Em contagem na região metropolitana foi o dia D de vacinação. Idosos acima de 90 anos puderam se imunizar contra a Covid. 39 salas de vacina ficaram abertas até as 4 da tarde. A expectativa é imunizar 2 mil idosos nessa primeira fase. Minas Gerais ultrapassou hoje os 800 mil casos infectados pelo novo coronavírus. Mais de 16 mil pessoas morreram por complicações da doença. E a pandemia do novo coronavírus afetou a forma física de boa parte dos brasileiros. É o que revela uma pesquisa internacional que coloca o Brasil em primeiro lugar entre 30 países onde as pessoas mais engordaram durante os períodos de isolamento com regras restritivas. Se por um lado a população tem que lidar com perdas durante a pandemia, por outro, muita gente terá que aceitar um ganho indesejável. Os quilos a mais de peso na balança. Uma pesquisa internacional colocou o Brasil no topo das nações que mais engordaram do ano passado para cá. De acordo com um estudo de 30 países, os brasileiros são os que mais acreditam ter ganhado peso durante a pandemia. Mais da metade dos entrevistados declararam que engordaram em média 6,5 kg desde o início da disseminação da Covid-19 no país. Mas se no ano passado o sedentarismo ganhou espaço na vida da população, agora chegou a hora de correr atrás do prejuízo. Hoje o Bruno sua a camisa na academia, mas já chegou a pesar 140 quilos. Em busca de uma vida saudável, ele encontrou aqui a chance de perder os quilos indesejáveis. O que atrapalhou foi a pandemia. Em casa foi bem complicado. Além do problema psicológico de estar com o trabalho fechado, os gatilhos mentais judiam muito da gente. Então você desconta na comida. Mas vamos lá, passou isso e a gente venceu. Mas não são só os brasileiros que engordaram. A pesquisa internacional, realizada com mais de 22 mil pessoas, com idades entre 16 e 74 anos, mostra que logo atrás do Brasil, o Chile e a Turquia fecham o top 3 entre os países com a população acima do peso. Para este nutricionista, a alimentação desregrada e a dificuldade para se exercitar na quarentena contribuíram para o ganho de peso. Você liga a TV, só passa notícia ruim, todas as nossas fontes de prazer também foram cortadas, então o que acaba sobrando para a gente buscar esse refugio acaba sendo a alimentação e as bebidas alcoólicas. Mas nada como atividades físicas e uma alimentação regrada para voltar à boa forma. O exercício físico e a alimentação acabam sendo uma dupla imbatível, né? Uma acaba puxando a outra e com certeza quando você concilia as duas, os resultados vão aparecer com mais facilidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a importação pela Fiocruz de doses adicionais da vacina contra a Covid, desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A aquisição será feita junto ao Laboratório Indiano Serum, que no começo do ano já enviou 2 milhões de doses aqui ao Brasil. A Fiocruz, que vai produzir o imunizante no país, pretende comprar a mesma quantidade agora. Ainda não há uma data para que essas novas doses cheguem até o país. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a RedeTV já distribuiu em prêmios nos sorteios da programação do RedeTV+. Você ainda pode participar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C 180 no final da promoção. Continue assinando e tenha ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de R$ 0,75 por dia e pode usar o PIX, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É, o RedeTV News vai ficando por aqui num sábado diferente de carnaval, mas muita calma. O ano que vem também teremos carnaval e é preciso todos estarmos seguros para que você possa foliar tranquilo o ano que vem. É, isso aí. Por enquanto tem que ficar relaxado. Agora tem operação de risco aqui na programação. Continue com a gente. Beijo, bom domingo. Bom final de semana. Use máscara. Tchau. 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 Tchau.